Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje trazendo a questão da FCC 2016, é uma questão de matemática. Uma rampa inclinada com ângulo de 12 graus em relação ao solo tem 25 metros de comprimento. Na parte mais alta, que é essa parte aqui, qual é a altura H em relação ao solo? Aqui, no caso, se eu tenho o valor do ângulo 12 graus, esse ângulo vai ser formado entre o solo, a linha horizontal, e a trajetória aqui da rampa, o caminho aqui da rampa. E ele vai formar um triângulo. E esse triângulo, a gente, através das relações seno, cosseno, tangente, pode descobrir qualquer um desses três valores aqui. A hipotenusa, que no caso aqui é o maior lado desse triângulo, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. No caso aqui, eu só preciso da relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é justamente o seno. O seno de 12 graus vai ser o cateto oposto, que é o valor aqui da altura, sobre o valor da hipotenusa, que é 25 metros. O seno de 12 foi dado aqui na questão, vale 0,21. Então, aqui, no lugar do seno, você vai substituir por 0,21. 0,21 vai ser, então, h dividido por 25. Para descobrir quem é o valor do h, você tem que multiplicar 0,21 vezes 25. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar no resultado de... Vou fazer aqui para não errar, né? 0,21 vezes 25. Chegar no resultado de 5,25 metros. Então, a altura h, a gente descobriu através da relação trigonométrica entre o cateto oposto e o valor da hipotenusa. Então, o gabarito aqui é a alternativa, a letra D, questão aí da FCC, questão fácil da FCC 2016, concurso público. Essa daí foi a dica de hoje. A gente volta numa próxima, trazendo mais questões e até mais. Tchau, tchau.